Então, muito boa tarde a todos. Agradecer a vossa presença e comércio para complementar aqui a mesa, nomeadamente aqui ao meu lado esquerdo a professora Júlia da Esteira, ao meu lado direito a professora Helena Carreiras, a Rita, que vai servir aqui no fundo como interlectora ou como mulher do debate, que vai controlar o nosso debate, agradecer aqui ao António também, agradecer aos vereadores, ao Comando da Engenharia, ao meu amigo Luiz Alquerque, ex-diretor do Museu do Lar, à Liga dos Combatentes, às associações aqui presentes, ao Sr. Presidente da Junta também, ao Presidente da Assembleia de Freguesia, a todos os amigos e à comunicação social que nos visitam neste espaço de memória de Pai de Pelo. Pai de Pelo tem uma história tão linda e tão antiga das primórdios da nacionalidade, mas isso é outra folha de obra. Por isso, para não adiar, mais passaria já de momento, sei que alguns convidados são atrasados, mas pronto, gostamos, como o Militar Costumos, aqui pelo menos estes dois e os de esquerda e da direita, temos, convém, os lugares são para cumprir. E, sem mais longas, passaria a palavra à Rita para introduzir esta conferência. Então, boa tarde, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Junta de Pai 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 de Pai, o Sr. Comandante do Ministro de Engenharia de Engenharia Número, o Sr. Presidente da Liga dos Combatentes, muito boa tarde, Sr. e o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, sejam bem-vindos ao nosso espaço de memória do Pai de Pai de Pai de Pai de Pai de Pai de Pai, e, por isso, eu sou muito enorme nestas andanças, por isso, a fazer aqui, a minha defesa, mas é com muito gosto que estou aqui, tentado fazer a memoração destes debates, que é um tema que nos é tão importante e que faz parte do que nós somos em cada instituição, hoje, para a igreja até, mas a de vir em 1927, Pai de Pai de Pai. Nós temos, embora toda a gente associe os quartéis militares a tantos, e têm, de facto, esse nome, mas eles são fundamentalizados na Fregulia de Pai de Pai de Pai, mas, antes dessa atualização, nós tivemos outro lado militar, porque não fôssemos nós um território doado de 1979 à ordem do tempo, por isso, desde a nossa regência e, de facto, a nacionalidade, todo o nosso território, que é hoje a Fregulia está associada ao público militar. Nós vamos começar estes debates com a doutora Helena Cabeiras, com o tema da comunicação, integração de género em instituições militares e segurança pública. A doutora Helena Cabeiras é professora associada de Ministério, Instituto Universitário de Lisboa, nas áreas de sociologia, políticas públicas, metodologia e pesquisa social, é investigadora do Centro de Investigação e Estudos de Coutinho de Júlia, foi diretora da Escola de Sociologia e Políticas de Cúbica, Juiz de Pé, e presidente da Associação Europeia, Ergumas, é doutorada em Ciências Especiais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu, de Floresta, entre 2010 e 2012, foi subdiretora do Instituto de Defesa Nacional em Cidade, e em 2014, foi professora habitante da Universidade de Georgetown, em Washington, DC, Departamento do Governo. Os seus interesses de investigação incluem género e sociedade, forças armadas, coloções extremo e militares, políticas públicas, género e instituições militares, e na dimensão de género da segurança internacional. É nestas temáticas que é co-organizadora e autora de diversos suítes, e dou-me a palavra à doutora Solena. Muito obrigada. Quero agradecer muitíssimo o convite. É um prazer enorme, para além do facto de ter crescido com os outros. Solena já andas crescendo mal, é um dos meus pais, eu sinto um pouco daqui também. É um grande gosto de estar aqui. Tentamente as instituições e autoridades públicas, desculpem-me, não vou relembrar, não vou lembrar de todos os professores, de todos os professores, de todos os professores. Eu, enfim, trago-vos aqui, tal como combinado, algumas reflexões sobre este tema, e peço já desculpa por não avançar muito para o tema da segurança pública e das mulheres nas instituições policiais, porque não é tanto o meu foco, mas creio que no debate, e com a ajuda do professor Sabrina Tejar, que também acompanha muito estes temas, creio que podemos falar também dessa componente. Eu, neste momento, sou diretora do Instituto da Defesa Nacional, e, portanto, por isso é que aparece aqui esta referência, mas sou, naturalmente, académica, e é no meu estatuto de investigadora que estou aqui, de estudiosa, deste tema, no quadro da problemática da relação sociedade-forças armadas. Tem sido esta a área dos meus estudos, e, claro, trabalhei muito nos últimos 30 anos, já passaram 30 anos, desde que as mulheres entraram nas Forças Armadas Portuguesas com um novo estatuto militar e em tempo de paz, para além dos precedentes históricos, e, portanto, é bem a altura de fazermos alguns balanços, de levantar questões, de perceber como é que correu este processo, em que é que ele contribui para a nossa democracia e o que é que temos ainda que fazer para aprofundar este processo. E, portanto, eu vou falar-vos, faltava-me um índice, em três pontos, e espero que me controlo, por favor, porque eu falo muito e é melhor depois discutirmos e ouvirmos também. O passado, o presente e o futuro. É uma forma de organizar aqui a minha apresentação, relativamente a esta presença de mulheres nas Forças Armadas Portuguesas. Falando brevemente do passado, depois em relação ao presente, dar-vos dados e informações que nos ajudam a caracterizar a situação neste momento, ou a sua evolução, se quisermos, nas décadas da integração, como lhe chamo, e depois falar um pouco do futuro e dos desafios. O passado da presença feminina na guerra e nas instituições militares é, em geral, marcado por três padrões, digo eu. Um padrão de excepcionalidade. Até aos anos 70 do século XX, em geral, as mulheres participaram na guerra, nas instituições militares, em momentos excepcionais, e apenas em momentos excepcionais. Mas participaram muito e participaram bem e o que acontece é que há um outro padrão de omissão que, muitas vezes, e até há algum tempo atrás, há algumas décadas atrás, diria, fez esquecer essas participações históricas em todas as situações de revolução, de movimentos de libertação, situações de emergência, situações de guerra extraordinárias, portanto, em que as sociedades podiam suspender as suas convicções, os seus valores sobre os papéis adequados para homens e mulheres, e chamar todos à defesa daqueles valores mais altos. Nessas alturas, as mulheres lutaram, participaram, e conhecemos muitíssimos exemplos históricos, mas essa participação foi muitas vezes esquecida. Até há algum tempo, o professor Sofrante Teixeira é historiador e escreveu uma história militar de Portugal que faz parte de um outro momento histórico, em que já esta participação histórica, esta presença histórica de mulheres em conflitos armados e nas guerras é trazida novamente para os relatos e para a história. Até um certo momento, o que tínhamos era apenas uma grande ausência. Os palcos da guerra eram homens e não havia referências sequer aos papéis de apoio ou a outro tipo de papéis em que as mulheres também sempre participaram, mas que foram ignorados pelos historiadores, por uma história mais prescritiva, mais normativa. Mas, enfim, não é disso que eu venho falar. O terceiro padrão histórico é da amnésia. As mulheres sempre participaram. No final dos conflitos, das emergências, o seu retorno aos papéis tradicionais é uma constante e sem, muitas vezes, ganharem para o seu estatuto social e político dessa participação. Excepcionalidade, omissão e amnésia. Padrões gerais, claro que há exceções, mas isto até aos anos 70 do século XX, em que em muitos países elas passaram a entrar, a ser chamadas também, sobretudo, a estas instituições, aos exércitos, com um estatuto militar, em tempo de paz, em tempo não excepcional. E isso faz uma diferença enorme. Alguns chamaram-lhe uma revolução silenciosa. Houve um general americano que disse que esse processo foi mais marcante e mais importante e mais consequente do que a introdução de armas nucleares. Muitos de nós consideramos um pouco exagerado essa afirmação. Contudo, sim, há uma grande diferença. E em Portugal, este passado, este novo momento histórico, que já é o nosso passado, mas que representou a nossa entrada também neste processo em que as mulheres passam a poder adquirir o estatuto militar e conquistar progressivamente direitos e a igualdade dentro destas instituições tão resistentes, muitas vezes, à mudança. Esse passado data do início dos anos 90 e sobre isso focaria três aspectos. Porquê que elas entraram? O que é que explicou? O que é que as levou a elas a alistarem-se como voluntárias, naturalmente, e como é que se preparou o processo? Algo sobre estes momentos iniciais, esta primeira década das mulheres nas Forças Armadas Portuguesas. Há alguns aspectos cronológicos, eu destacaria apenas... Aqui está. Apenas três que nos poderão ajudar, mas começava ali no 1988, é um ano importante em que entram duas mulheres na Academia da Força Aérea. E quase pareceu que foi esta entrada destas duas jovens no curso de pilotos da Academia que gerou depois, de forma contingente quase, um movimento que conduziu à regulamentação e à legislação para acomodar esta entrada. A verdade é que há um conjunto de circunstâncias, naturalmente, sociais, políticas, que explicam esta entrada. Na altura, pensava... Ainda não foi a necessidade militar um dos fatores que mais justificou o apelo às mulheres. Numa altura em que as Forças Militares se profissionalizam, em que vão terminando os exércitos de massa, em que a conscrição é... Em muitos países, substituída pelo Serviço Militar Voluntário, as Forças Armadas ficam mais dependentes da sociedade e, portanto, necessitam de ampliar a sua base de recrutamento. Em muitos países foi isso que aconteceu para, digamos, justificar a entrada de mulheres, em conjunto, claro, com os movimentos democráticos, da conquista de direitos, da igualdade, o próprio feminismo, que criaram, naturalmente, as condições políticas para pressionar nesse sentido. Aqui ainda estávamos num momento em que se ensaiavam ou iam começar a ensaiar-se os regimes semiprofissionais, de voluntariado e contrato, mas ainda de forma muito limitada durante uma década. Portanto, não foi o motivo mais imediato, a necessidade de mão de obra. Houve... Não havia muitas pressões da parte de organizações da sociedade civil ou dos partidos políticos, mas talvez já um pouco mais da juventude dos partidários. Comentava comigo ontem o doutor Figueiredo Lopes, que foi... Que nesta altura era secretário de Estado e acompanhou muito perto este processo. mas houve certamente a pressão do ambiente internacional. A minha tese é que isso pesou muito. Quer dizer, Portugal estava cada vez mais a comparar-se com os seus parceiros dos países europeus e da ANATO, a Aliança de Defesa a que pertencemos, onde as mulheres eram já uma componente muito presente e muito rotineira. E, portanto, havia um conjunto de pressões que se conjugou para as mulheres entrarem. Mas, a partir deste ano, entraram de uma maneira que eu chamei de um pragmatismo exposto. Já estão a entrar. Os decisores políticos concordaram com a sua entrada e, portanto, houve um processo não preparado. Não houve estudos, não houve muita preparação. Houve a tentativa de resolver problemas muito pragmáticos da entrada de mulheres, naturalmente. Acontece-se em muitas situações, aqui também. Mas eu conto-vos só uma pequena anedota sobre o meu primeiro trabalho, um inquérito às primeiras mil mulheres, em que eu visitei as várias instalações da Força Aérea e da Marinha, em particular, onde estavam estas mulheres. E me dei conta de uma expressão desta impreparação inicial, que foi a tentativa de resolver problemas muito concretos, as instalações, o guardamento, etc. Que foi este. Eu visito uma instalação da Força Aérea, na OTA, e vejo como me haviam preparado as instalações sanitárias. e tenho esta imagem gravada, não fotografei, mas temos, num grande open space, os lavatórios, e em frente, uma fila de bidés, em open space. Ou seja, alguém deu uma ordem, é preciso de bidés, porque as mulheres precisam de bidés, e alguém decidiu construir bidés em open space. É uma história que dava pano para mangas, mas apenas para dar nota da forma como esse processo foi conduzido, que é já uma das questões que coloco aqui, como foi preparado o processo. Enfim, com o tempo, essa forma mais amadora foi sendo substituída por políticas um pouco mais consistentes, e o processo, de alguma forma, foi progredindo na eliminação de interdições formais, no acesso das mulheres aos postos, às especialidades, de uma forma mais abrangente. O posto número de Silêncio Teixeira é uma coincidência, mas é o responsável pela eliminação das últimas interdições formais às especialidades na Marinha. Portanto, é o responsável por completar o processo de igualdade formal. A lei portuguesa não exclui as mulheres de nenhuma especialidade nem de nenhuma posição, que seria até inconstitucional, naturalmente. Mas, portanto, isto só aconteceu em 2008, e mesmo assim, não quer dizer que a integração real lhe corresponda. Já sabemos e já vamos ver que não. Contudo, é importante, é importante que isto tenha acontecido e houve aqui duas décadas em que se foram eliminando estas restrições. Acrescentei este último marco de 2010, que também, desculpe, é a mesma coincidência, ou não é, não é. Enfim, há pessoas que... foi também o professor Nuno Segurante Teixeira que, enfim, enquanto Ministro da Defesa, tomou esta medida fantástica de acabar com a inconstitucionalidade de que só os homens eram obrigados a ir ao dia da Defesa Nacional e que as mulheres passaram a sê-lo também. E se não eram antes, era por razões económicas, basicamente, não é? Não custava caro, não houve pressão política e, portanto, durante muito tempo, entre 2004 e 2010, este Dia da Defesa Nacional era só para homens. Portanto, esse processo foi-se desenvolvendo e, do ponto de vista formal, podemos dizer que hoje estamos numa situação em que, enfim, as mulheres estão formalmente integradas, o que, repito, não quer dizer que existe igualdade e mostro-vos agora para o presente alguns dados que nos dão conta de qual é a situação das mulheres, a situação real, tanto quanto ela é expressa em alguns indicadores. Não vou correr dois ou três, passando muito rapidamente primeiro pelos do contexto em que nos inserimos, mais lato, para terem uma ideia comparativa, porque, muitas vezes, isso é importante para percebermos o significado dos processos e dos nossos resultados, compará-los com outros. na Nato, é uma aliança de 30 países, a média, a percentagem de mulheres nas forças de todos estes países em conjunto era em 2018 e agora é um pouco mais, é 12,1, parece-me, 11,3 em 2018 e agora é 12,1. Portanto, para verem que desde 1999, são os dados que tenho, haveria outros, mas eles não têm muita qualidade, há uma tendência de crescimento da representação feminina, sim, há grandes diferenças entre países, mas na média geral a tendência é de crescimento, mas são uma minoria e passaram muitas décadas desde os anos 70 em que muitos destes países se deu início ao processo de recrutamento feminino e estamos nos 11%. Portanto, progressos muito lindos. Nas missões de paz, nas missões internacionais, um outro indicador, trago os dados da ONU, nas principais missões da ONU, vejam a coluna da direita, as mulheres, eu sei que a mesa aqui não está a ver grande coisa, portanto, eu vou tentando, eu vou dizendo, só para vos mostrar que as mulheres são uma porcentagem muito diminuta, portanto, quanto mais operacional é, digamos, a atividade, a área de atividade militar, menor a representação feminina. Portanto, temos porcentagens limitadas aqui, por razões variadas, depois poderemos discutir. Em relação às especialidades, um quadro, isto ainda para a NATO, também, em Portugal é muito parecido. Os dados de 2000 comparados com 2017 mostram, e olhando para as especialidades de apoio, técnicas, operacionais, e outras, temos um padrão idético. As mulheres estavam, e estão, igualmente, sobre-representadas nas especialidades de apoio, em relação à estrutura global, digamos assim, sobre-representadas nas especialidades técnicas, e nas especialidades operacionais. Há ligeiras alterações em que a estrutura militar, destes países, parece ter um peso maior, na componente operacional, e essa, sim, é uma diferença importante, mas é para homens e mulheres, ou seja, é uma alteração que afeta ambos, a diferença mantém-se. É isto que queria chamar a atenção. em quase 20 anos, os primeiros dados são de um estudo que eu próprio conduzi, nos países da NATO, não são totalmente comparáveis por isso, mas os outros são do Comitê da NATO para a Perspectiva de Género, que é presentemente dirigido por uma militar portuguesa, a Teneidora de Cornel e a Ana Moraes, já devem ter visto nos Média, é um motivo de grande orgulho e creio que ela fará um excelente trabalho, é também a coordenadora de um recente gabinete para a Igualdade no Ministério da Defesa. Portanto, estão realmente subrepresentadas nas especialidades mais próximas do núcleo duro da atividade militar, o mais significativo, o mais prestigiante, e no tipo de atividades que muitas vezes são necessárias para se chegar aos lugares de comando. Portanto, há distorções que podem acontecer relativamente à presença de mulheres na estrutura hierárquica superior que podem ter a ver com o lugar onde elas estão do ponto de vista das especialidades, digamos, ocupacional. Portanto, temos ainda situações bastante assimétricas, 30 anos depois. Eu vou passar esta à frente só para vos dar dados de Portugal. Neste momento, há 2.976 mulheres, o Exército é claramente o ramo que tem mais, 1.279, a Marinha com 828, a Força Aérea com 869, e as percentagens são parecidas na Marinha e no Exército e são mais elevadas. Eu tenho a impressão que tenho aqui um erro com o Exército, porque são um bocadinho mais inquiores, ou talvez não, porque o Exército como tem o maior bolo contribui mais para a média que é de cerca de 11%, já vamos ver, a Força Aérea com uma porcentagem mais elevada de 17,3%. E uma nota interessante é que, quando começamos a olhar para subcategorias e diferentes áreas, há diferenças interessantes. Vejam, por exemplo, entre o quadro permanente e os regimes de contrato, portanto, os regimes de curta duração, que agora até poderão vir a ser um pouco mais longos, temos uma representação de oficiais, no regime de contrato, as mulheres são 15% dos militares e são apenas 10% no quadro permanente. Mas, se olharmos para as categorias, elas são 34% dos oficiais contratados, que não estão no quadro permanente, 15% dos sargentos e 12% de prazo. Na Marinha são já, nos oficiais contratados, 41%. Ou seja, há depois, assim, várias diferenças interessantes para seguir. Nas academias militares também, a Escola Naval tem já uma porcentagem de 20%, parece-me, de mulheres. Portanto, há alguns progressos que há que registrar. A evolução, quando comparamos homens e mulheres, elas aparecem lá em baixo e em 2018 tinha aqui o valor de 11,5%, são agora à volta de 12% e e nota-se que há uma subida, mas depois há uma década em que perdemos em que perdemos perdemos mulheres, perdemos homens também, porque o número absoluto de praças desceu muito, mas sobretudo perdemos a representação feminina. Elas chegaram a ser 5 mil e representar 14% em 2009, 10, aqui, aliás, está um bocadinho antes, sim, em 2009 e 10, são os valores mais elevados, quase 14%, e descemos para os 11, estamos agora a recuperar nos últimos 3 anos. E por ramos, aqui tem a diferença, a marinha, reparem, a cor mais escura desde 2008 vem subindo aqui a sua proporção, mas é o ramo mais, que foi até a certa altura o mais prudente, digamos assim, já ultrapassou o exército em representação e, em percentagem, digamos, e a força aérea, claramente, o ramo que continua a ter a presença feminina mais expressiva, o exército a denotar a tal descida que eu me referi na última década, a descida da representação que retoma agora nos últimos anos, a verde. Podemos discutir depois essas razões. Do presente deixo apenas mais uma nota à importância da resolução 1325 das Nações Unidas, que é uma resolução intitulada Mulheres, Paz e Segurança, que foi muito importante para definir as políticas de muitos países, inclusive de Portugal, daqueles que aderiram a esta resolução e que marca, hoje em dia, os planos, as medidas e as políticas relativamente a este processo da integração feminina. Poderemos falar disso um pouco depois, eu vou passar à frente para vos deixar apenas os desafios do futuro. Primeiro, creio que, como viram, os dados mostram que temos, apesar da equipe a igualdade formal legislativa estar cumprida, temos muito caminho a percorrer para garantir uma maior simetria. Elas são, de facto, uma percentagem muito pequena ainda, por muito que, de facto, ela tenha vindo a subir e que haja progressos importantes. Portanto, é preciso massa crítica. As minorias nas organizações acabam por não terem influência ou não... E nem sequer posso dizer que as mulheres funcionam como uma minoria, não é? identificável como um grupo. Mas, há quem diga, ah, não, juntar mulheres ou acrescentar números não muda a realidade das assimetrias de poder ou das dificuldades das discriminações. É certo, os números não resolvem o problema. Não basta adicionar mulheres e mexer para as situações se alterarem. agora, se não adicionarmos mulheres, se não houver mulheres, o que garantimos mesmo é a reprodução do status quo e da desigualdade. E, portanto, a massa crítica é um fator necessário, embora não suficiente. Temos que continuar a promover esta presença de mulheres que é ainda, de facto, minoritária e, sobretudo, nas áreas mais valorizadas da instituição. Segundo aspecto, políticas de integração. é preciso desenvolvê-las. É preciso comunicar para grupos diferentes para atrair os jovens. Fala-se tanto das dificuldades de recrutamento. Não houve, como noutros países em Portugal, campanhas dirigidas para atrair jovens mulheres. Poderia ter havido, temos que trabalhar nisso. Nos últimos tempos, há progressos importantes. Há um gabinete da igualdade que se constituiu. Há um órgão para lidar com as questões do assédio sexual e da violência aqui para homens e mulheres. Mas há políticas de conciliação de trabalho-família que têm que ser desenvolvidas e que não o foram particularmente. Há políticas de formação e de integração desta questão da perspectiva de género que valia a pena desenvolver e monitorização que é preciso fazer. Mas, atenção, desenvolver políticas sem pensar na forma como elas são implementadas pode produzir os efeitos contrários aos seus objetivos. Pode ser contraproducente. Dois exemplos muito, muito breves para podermos discutir. A formação na perspectiva de género. Dizemos, depois da resolução das Nações Unidas, todos os países têm planos para a promoção da igualdade e as organizações internacionais, a União Europeia, a NATO, a OSH, têm também esses planos e os países desenvolveram-nos. e, portanto, fala-se muito na necessidade de formação, sim, para explicar porquê que é importante esta questão no género. Porquê que não é um aspecto marginal, secundário, desprezível, como ainda muitas vezes se pensa. No entanto, se essa formação não for tailored, adequada àqueles que são os receptores dessa formação, ela pode ser mal recebida. eu tenho muitas entrevistas com muitos militares em Portugal, na Holanda, em que me dizem aquilo é uma seca, aquelas formações vão-nos explicar a diferença entre sexo e género e conceitos teóricos. Não é isso. Temos é que explicar porquê que nas missões militares, sobretudo na maior parte das missões que hoje acontecem, os militares deixaram de ser partes em conflitos e são árbitros e têm que lidar com uma variedade enorme de grupos, populações locais, outras forças, há um conjunto de competências e necessidades que faz com que, e há também contextos de atuação onde a dimensão de género é não só importante para compreender e fazer o assessment do que se passa no terreno, como para a própria efetividade e eficácia das forças militares. Enfim, é preciso explicar e fazer formação em contexto e perceber a quem é que nos estamos a dirigir, usar a sua linguagem. A diretiva sobre linguagem inclusiva. Não sei se acompanharam nos mídia uma diretiva sobre a necessidade de evitarmos as expressões abusivas, humilhantes, que na nossa cultura não sejam maricas. Uma instituição como as Forças Armadas tem que integrar, tem que fazer com que todos se sintam bem para poder ser eficaz. A coesão é algo muito importante. E, portanto, tem que se trabalhar no sentido de essa cultura do respeito ser promovida. É claro que a linguagem inclusiva tem outras dimensões que chocam ainda muita sociedade civil, como os militares. Fez-se uma diretiva sobre este tema. A Nato tem uma. A Administração Pública Portuguesa também, que já foi divulgada para todas as instituições. Até as Forças Armadas já incorporaram muitas das orientações de uma diretiva para a Administração Pública. A União Europeia também. No entanto, aparece esta dirigida para o Universo Militar que foi de tal maneira rejeitada que o Ministro suspendeu. O que é que aconteceu aqui? Permitam-me este comentário. Foi para além de outros aspectos que possamos discutir uma forma errada como esta política foi quando foi. Vem uma diretiva que não vem do Ministro para os setores militares vem de um órgão de uma Secretaria-Geral. É emanada sem o cuidado de envolver os seus antes de se ter conversado com aqueles que são o objeto dessa política. Enfim, várias coisas que não podem ser feitas desta maneira porque as políticas podem ser muito boas não estou a discutir se são ou se não mas vão falhar se não tivermos o cuidado de as implementar devidamente. Enfim, reverter as narrativas contra producentes vamos pensar se vale a pena dizer que precisamos de mulheres das Forças Armadas porque nas novas missões elas são necessárias para poder aceder a espaços da vida social a que os homens não podem aceder para fazer as revistas das mulheres há uma série de novas oportunidades porque as mulheres têm essa capacidade de comunicar são sensíveis empáticas e isto é importante para estas missões como eu vos disse há pouco estamos a usar exatamente os mesmos estereótipos as mesmas razões pelas quais no passado não quisemos as mulheres nas Forças Militares estão agora a ser invocadas para dizer venham ou venham mais ou precisamos de mulheres isto vai ter efeitos negativos como é que podemos reverter isto eu tenho uma ideia mas não vou dizer qual é agora portanto evitar o essencialismo evitar estes discursos que associam as mulheres à paz e os homens à guerra isto não é assim é uma leitura equivocada da realidade sobretudo do futuro que queremos construir seguramente evitar também a ideia de que temos que ser neutrais em termos de género os chefes militares com quem falo muitas vezes dizem muito bem intencionados e temos que aproveitar que o melhor o melhor sinal de que a integração está conseguida é quando já não se fala de género não é não é porque os processos de estereótipos de discriminação e outros que existem na sociedade em geral em todas as instituições também atuam aqui e por atuarem também aqui é que tem que estar atento e monitorizar para que não tenham consequências perversas numa organização que vive da coesão e da necessidade de integrar os seus membros e de os fazer funcionar juntos em função de objetivos e não das suas diferenças sociais finalmente mobilizar as características nativas o que é que eu quero dizer com isto as forças armadas têm estes pilares da hierarquia e da disciplina que são fundamentais e que podem ajudar a promover certas políticas que são melhor aceitos porque se emana uma diretiva na cadeia hierárquica os militares obedecem obedecem porque os seus chefes têm essa legitimidade este capital de legitimação de medidas de políticas de orientações têm que poder ser utilizado para promover processos de integração seja de mulheres seja de outras diversidades que hoje em dia coexistem em todas as nossas organizações portanto mobilizar este capital de capacidade de implementar políticas de fazer passar as mensagens de as fazer compreender implica claro trazer as lideranças formar os líderes os comandantes e aí está um fator absolutamente crítico para que isto possa melhorar funcionar melhor na minha perspectiva e vou calar-me aqui peço desculpa já falei demais muito obrigado obrigado muito mais nessa questão das partes das mulheres e o primeiro eu vou apresentar o próximo orador é o doutor Obrigada. 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 Muito obrigado. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara, Senhoras autoridades, civis, militares, caros amigos, vou pedir aqui autorização ao Sr. Presidente para tirar a máscara. E já agora vou também pedir autorização para tirar o uniforme número 1. Eu quero em primeiro lugar agradecer este convite, tal como fez a professora Helena Carreiras, felicitar os seus organizadores por esta bela iniciativa e dizer-vos que naturalmente estou aqui com muito gosto e com muita honra. Na altura, quando conversaram, pediram-me que falassem um pouco da relação entre as Forças Armadas e a democracia e agora é um pouco isso que eu ia aqui tentar fazer convosco. Sem vos maçar muito. Há muitos casos que nós conhecemos em todo o mundo em que as Forças Armadas usam a força para derrubar as democracias e instar regimes autoritários. Ora, aquilo que nós assistimos em Portugal, sobretudo no 25 de Abril, foi justamente o contrário. As Forças Armadas derrubam um regime autoritário para instaurar a democracia. E isto é uma marca que fica indelevelmente na democracia portuguesa. Ou seja, há uma relação seminal, há uma relação original entre as Forças Armadas e a democracia. e a instauração da democracia em Portugal. Entre 1974 e 1976, os mais velhos ainda se lembram disso, os mais novos já não se lembram, mas entre 1974 e 1976, naquilo que normalmente nós chamamos a transição para a democracia, e que na altura se chamava o PREC, o processo revolucionário em curso, as Forças Armadas exerciam efetivamente, diretamente, o poder político. Se se lembram, os presidentes da República que não eram eleitos, os dois primeiros presidentes da República da democracia que não eram eleitos, o General Spino e o General Costa Mendes, eram militares. E exerciam no enquanto tal. Os primeiros ministros, à exceção do primeiro, não é que foi o professor Palma Carlos, mas até ao final dos governos provisórios, foram sempre dirigidos por militares, e tiveram quase sempre uma maioria de militares. Portanto, um exercício da política direto, para não falar no papel do movimento das Forças Armadas, na sua relação, enfim, como se dizia na altura, o povo e o MFA com, enfim, implicações diretas no processo político. Entre 1976 e 1982, portanto, um pouco mais tarde, aquele período que nós normalmente costumamos chamar o período de consolidação da democracia, as Forças Armadas continuaram num exercício do poder, agora não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, através do Conselho da Revolução. O Conselho da Revolução era um órgão que estava, aliás, na Constituição, portanto, um órgão constitucional, mas que não era eleito, era constituído apenas por militares, não era eleito e, portanto, não tinha nenhuma legitimidade democrática, mas tinha uma legitimidade revolucionária, tinham sido aqueles que tinham feito a Revolução do 25 de Abril. E, portanto, entre 1976 e 1982, as Forças Armadas exercem o poder através de uma tutela sobre a democracia. Muita gente não sabe, mas, justamente, uma das exigências da então Comunidade Económica Europeia, quando Portugal fez a negociação para adorir, foi, é preciso que Portugal seja uma democracia plena, ou seja, que não haja órgãos sem legitimidade democrática na democracia portuguesa. E, na verdade, isso já estava previsto, na Constituição, na revisão da Constituição de 1982, depois na Lei da Defesa Nacional, extinguiu-se o Conselho da Revolução, e os militares regressam aos quartéis e inicia-se, digamos, um período daquilo que nós chamamos de normalização democrática. Ou seja, a democracia funciona, a partir daí, sem uma intervenção militar. Isto fechou, em Portugal, o ciclo da intervenção dos militares na política. Aliás, fechou dois ciclos muito importantes, porque as Forças Armadas tinham tido, durante o período da Guerra Colonial, entre 1961 e 1974, um papel central em Portugal, pelo que desempenhavam na guerra, e tem aí um papel central, não de natureza militar, mas de natureza política, até 1982. Quando termina o ciclo colonial e quando termina o ciclo da intervenção política, estamos a falar em 1982, 83, há como que uma espécie de crise de identidade nas Forças Armadas portuguesas. Não pelas Forças Armadas, mas porque tinham terminado os dois papéis fundamentais que tinham exercido na sociedade portuguesa e ainda não tinham encontrado qual seria o novo papel que vinham a desempenhar. E isso é um período que decorre até, basicamente, aliás, segunda metade da década de 80, 87, 86, 87, 88. A partir daí, as Forças Armadas ganham um novo papel e esse papel faz, digamos, com que se supere essa, vou chamar entre aspas, crise de identidade, e as Forças Armadas encontrem nova funcionalidade em novas missões. Há novas missões para as Forças Armadas e isso, obviamente, vem dar às Forças Armadas duas coisas. Primeiro, ocupação profissional. E segundo, legitimidade social. Ou seja, em primeiro lugar, as Forças Armadas encontram uma missão em que são úteis, em que encontram a sua funcionalidade específica, técnica, profissional, militar, e, por outro lado, uma função que a sociedade reconhece que é útil. Quais são essas missões? São, em primeiro lugar, isto começa, enfim, no final da década de 80, com as missões de cooperação técnico-militar. Portugal vai desenvolver, primeiro num quadro bilateral e depois num quadro multilateral, formação, treino das Forças Armadas dos países de expressão portuguesa, portanto, dos países africanos de expressão portuguesa, no quadro, depois, assim, num acordo de esquadra de defesa, e, portanto, a cooperação técnico-militar é, no final da década de 80, a função que começa a, digamos assim, a renovar o papel das Forças Armadas. Isso é confirmado, e não só confirmado, como reforçado, no princípio da década de 90, com o começo daquilo que são as atuais missões internacionais das Forças Armadas. Missões humanitárias, missões de manutenção de paz, e até, em certa altura, missões de imposição da paz. E é a partir daqui, se falar do princípio da década de 90, e, sobretudo, a partir de meados da década de 90, com a ida para a Bosnia e para o Kosovo e por aí fora, que as Forças Armadas ganham, outra vez, uma identidade, uma legitimidade, uma função, e isso leva, na minha maneira de ver, ao desenvolvimento daquilo a que eu costumo chamar o modelo democrático das Forças Armadas. Ou, se quiserem, o novo modelo das Forças Armadas. Estou a dizer modelo democrático no sentido do modelo que as Forças Armadas desenvolveram na democracia em Portugal, durante o período da democracia. Perguntar-me eu, mas então, o que é que diferencia, o que é que caracteriza esse modelo das Forças Armadas? Eu diria que quatro, muita coisa, mas quatro mudanças essenciais que as Forças Armadas registaram a partir desse momento. Primeiro, no modelo de serviço militar e na entrada das mulheres nas Forças Armadas. A professora Helena Carreiras sabe mais disso do que eu. Segundo, um novo modelo de planeamento e de financiamento do equipamento militar. Terceiro, um novo modelo das relações civis-militares, como dizem os sociólogos. basicamente, as relações entre os militares, não é os militares, é a instituição militar e o poder político. E, finalmente, o novo tipo de missões que as Forças Armadas vão fazer. Duas notas sobre cada uma destas coisas. Modelo de serviço militar. Modelo de serviço militar. No fundo, a passagem do serviço militar obrigatório para o serviço militar voluntário, profissional. Se nós olharmos para trás, o serviço militar obrigatório, verdadeiramente universal, era uma coisa recente. Durante a monarquia, durante a monarquia, havia, obviamente, conscrição, no sentido de mobilização e dos cidadãos para o serviço militar, mas havia uma coisa que se chamava as remissões. O que eram as remissões? Quem tinha dinheiro pagava e não ia à tropa. E, portanto, acontecia que no final da monarquia portuguesa, de 1900, 1890, 1900, etc., as Forças Armadas portuguesas, não os quadros, bem entendido, mas os soldados, as praças, só ia, de facto, quem não tinha dinheiro. Os pobres, os miseráveis, os indigentes. A República mudou isso e introduziu a conscrição, que era um modelo do exército miliciano, não é? Os suíces tinham esse modelo, era uma república e isso era um modelo da República Portuguesa, institui a conscrição. Mas, rapidamente, quando começa a Primeira Guerra, as reformas de 1911 acabam por não se desenvolver e nunca se chega a implementar realmente o serviço militar universal, obrigatório universal. No Estado Novo, durante o período de Salazar, na lei, o serviço militar obrigatório mantinha-se, mas o doutor Salazar usou o serviço militar, que era um homem inteligente, usava o serviço militar, agora se tivesse aí a imprensa ia dizer que eu já estava a elogiar o Salazar, mas usava o mecanismo usava o mecanismo do serviço militar obrigatório para regular o desemprego. Ou seja, no momento em que havia maior desemprego em Portugal, ele aumentava o contingente, para quê? Para que não houvesse tanto desemprego nem conflitualidade social. Quando a mão de obra era necessária por isto ou o quê? Quando a economia aquecia, quando era preciso a mão de obra, ele reduzia o contingente. E, portanto, até 1961, basicamente até ao começo da guerra colonial, não havia... o serviço militar obrigatório não era universal. O que torna o serviço militar obrigatório universal é a guerra colonial. Porque aí toda a gente ia... todos os homens, todos os municípios, ia tudo para a guerra e num período longo de serviço militar obrigatório. O que é que a democracia faz? A democracia altera o serviço militar obrigatório para o serviço militar voluntário ou profissional. Havia um grande debate na altura quando se fez esta mudança. Muitos militares que se lembram disso, e se calhar os civis também. Um grande debate entre os que eram a favor, os que eram contra, disse-se muitas vezes, se calhar com alguma razão, que as juventudes partidárias pressionavam os partidos porque não queriam vir à tropa. O que era verdade, mas não é isso que... não é isso que determina a mudança, essencialmente. Na minha maneira de ver. Porque, enfim, as juventudes podiam fazer pressão, mas se não houvesse condições objetivas para mudar, não, não se podia mudar. E havia duas razões, na minha maneira de ver, que levaram a essa mudança que é uma mudança radical. A primeira é uma razão de caráter técnico. A razão de caráter técnico é que, ao contrário do que acontecia até, enfim, nessa altura, ou até um pouco antes mesmo, a formação de um militar torna-se cada vez mais especializada, torna-se cada vez mais... A tecnologia exige uma formação e um treino que dura tempo, não é? E que não só dura tempo, como é caro. E isso, digamos, fazer uma incorporação dessas, que era cara, que era custosa, que demorava tempo, para depois aproveitar os mancebos durante quatro meses, ou seis meses, quer dizer, não se rentabilizava. Portanto, eram precisos períodos mais longos de permanência no serviço militar para rentabilizar esse investimento que o país fazia. E, pronto, daí surge este sistema dos contratos que conhecem-me, provavelmente, melhor que eu. Mas, para mim, há ainda outra razão que era mais importante, que é uma razão política. E a razão política tem a ver com a... tem a ver com a legitimidade política de obrigar um determinado cidadão a um tipo de missão. Ou seja, quando se trata da defesa do território, quando se trata, como nós costumamos dizer, da defesa da pátria, todos os cidadãos têm obrigação de o fazer. E o responsável militar ou político que mobiliza as pessoas para a defesa da pátria, mesmo que elas venham a morrer, sente que tem legitimidade para isso. Quando as missões são, não propriamente a defesa da pátria, mas produzir segurança internacional, sei lá, um Afeganistão, um Mali, não sei aonde, a legitimidade política é uma coisa um bocadinho mais complicada. E, digamos, se alguém... é essa a natureza dos militares, quer dizer, darem a vida quando isso é necessário por uma determinada causa, quem manda fazer isso tem uma responsabilidade quando alguém morre no Afeganistão, que não é uma brincadeira. E, portanto, esta questão da transformação das missões e da legitimidade política para enviar militares para fora da defesa do território, mas, sim, para a defesa de outros territórios, altera muito a natureza, digamos, do serviço militar obrigatório. e, portanto, naturalmente, não é possível obrigar alguém para fazer isso, tem que ser voluntário, tem que ser profissional, e, portanto, ir com o português. Isto leva, obviamente, a essa transformação do serviço militar obrigatório para o serviço militar profissional, e isso é uma mudança radical. É radical para as Forças Armadas, mas é radical para a sociedade, porque também traz outros problemas para a sociedade. Podemos, depois, falar nisso. Qual é o problema hoje? Este modelo tem funcionado desde o final da transição em 2003, se a memória não me falha agora, tem funcionado. Qual é o problema hoje? O problema hoje é o de manter nas Forças Armadas o nível dos efetivos que são necessários para as Forças Armadas desempenharem as missões que lhes estão atribuídas. Isso, obviamente, obriga a novas técnicas de recrutamento, obriga a incentivos que a sociedade deve dar para reter as pessoas nas fileiras, obriga a atribuir ou a dar qualificações às pessoas que passam pelas fileiras para quando, no dia em que terminam o seu contrato, terem um valor no mercado de trabalho. Tudo isto é difícil de acontecer, mas é o que é preciso. E, depois, é preciso uma outra coisa, quer dizer, que é, talvez, o mais importante. É preciso pagar às pessoas. Um militar do serviço militar obrigatório é mais barato do que um militar profissional. É preciso dizer isso. e, se querem ter pessoas, se o país quer ter pessoas a irem para a supermercado, tem que lhes pagar e tem que lhes pagar condignamente. Este é o ponto importante. Tudo bem, enfim, pode-se facilitar a entrada na GNR, pode-se dar... tem que se... porque o... como é que eu ia dizer? A remuneração material também tem uma tradução de reconhecimento social. E o reconhecimento social também faz com que as pessoas queiram ter essa profissão. E, portanto, esse é um ponto que é importante. Eu não sou, assim, um estudioso disto. Eu creio que a Helena estuda mais estas coisas do que eu. Mas sei que é isto que, politicamente, a sociedade precisa. O país precisa. Bom, segundo... Segundo a alteração muito importante... Estou quase a chegar. Estou quase a chegar. Ah, bem. Estou quase. Eu já me vou... Eu já me vou calar. O segundo... Segundo a alteração muito importante é o modelo de planeamento e financiamento do equipamento militar. Portanto, armamento e do equipamento militar. Porque, historicamente, em Portugal, os programas de armamento e equipamento das forças armadas nunca obedeceram ou não obedeciam a um planeamento de longo prazo. E não obedeciam, portanto, a um financiamento sustentado. Qual era o resultado disto? O resultado era... Os resultados eram dois. Como a geração deste tipo de equipamentos militares demora tempo, não é? Portanto, precisa de ser pensada com antecedência. E isso não se fazia. Quando começava um conflito, as forças armadas não estavam preparadas. O caso da Primeira Guerra talvez o caso mais... mais conhecido. Mas o caso da Segunda Guerra também... Salazar também não quis entrar para a Segunda Guerra porque sabia que as forças armadas portuguesas não tinham nem o equipamento nem a preparação para estar num teatro central. e, portanto, digamos... E depois estavam sujeitos a outra coisa que também é... que também é... também era importante que é... os planos... quando a gente olha para trás... os historiadores têm esta... a gente olha para trás para os planos de armamento das forças armadas. Estou a falar antes, sobretudo do Exército e a Marinha pois a partir dos anos 50 a Força Aérea, mas sobretudo do Exército e a Marinha. não havia um racional estratégico ou, vamos dizer assim, um racional técnico para o tipo dos planos de armamento. Qual era o racional? Primeiro era se havia dinheiro ou não havia dinheiro. Mas depois era... qual era o ministro da Marinha ou da Força Aérea ou do Exército que tinha mais peso político para impor o seu plano? e, portanto, a lógica era uma lógica... A democracia altera e altera, enfim, de uma maneira importante, isto ao introduzir um planeamento de longo prazo para os equipamentos militares e associar a esse planeamento um... um... um financiamento. A sustentação de um financiamento. São as chamadas leis de programação militar. As leis de programação militar são, digamos, uma mudança radical na história portuguesa, na história das Forças Armadas portuguesas. É a primeira vez que nós temos um horizonte de modernização das Forças Armadas com sustentação financeira. de irmião e dizem-me com razão ah, mas é pouco, não chega para comprar. Ou, ah, mas, sim senhor, eles dão, mas depois cativam. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. E... eu sei por experiência própria porque também tive cativações. Mas... mas... qualitativamente esta alteração é fundamental. é fundamental é fundamental do ponto de vista, digamos, do horizonte de planeamento, é fundamental do próprio planeamento financeiro e é fundamental para uma outra coisa que é justamente para a tentativa de encontrar um racional, que muitas vezes não é fácil, um racional para aquilo que é mais importante ou aquilo que é prioritário adquirir. faço aqui um parênteses para... os militares estão mais familiarizados com isto. É por isso que eu acho que... porque eu tenho essa experiência. Quando essas decisões relativamente a essas aquisições são feitas a quatro, estou a falar no Conselho Superior Militar, a lógica dos ramos é eu preciso primeiro de um submarino, que tu precisas primeiro dos tanques, etc, etc. Se não há uma lógica superior de quem tem responsabilidade, digamos, estratégica do emprego das forças, que é o SEMFA neste caso, é muito difícil às vezes se encontrar... Consegue-se, mas quer dizer, é mais difícil. Se houver uma racionalidade para a definição da prioridade, a gente pode ou não estar de acordo com ela, mas se houver essa racionalidade torna-se mais fácil ou mais lógica à aquisição dos programas. Mas pronto, isto para dizer que a democracia altera, com as leis de programação militar, o modelo de financiamento e de planeamento dos equipamentos. A terceira mudança, são só quatro, a terceira mudança é o das relações civis-militares. E isso é absolutamente central, fundamental. O general Loreto Santos, naquele livrinho que escreveu sobre as Forças Armadas, um livrinho pequenininho, daqueles do Pingo Doce, ele dizia isto, a principal, vou citar, a principal reforma observada nas Forças Armadas portuguesas, depois do 25 de Abril, é a mudança da mentalidade dos quadros que se olham como um instrumento da ação do poder político democrático sem legitimidade para o pôr em causa. E isto é, de facto, uma mudança completa. Porque se nós olharmos para a nossa história desde o século XIX, até ao golpe de Estado do 28 de Maio, que instaura a ditadura militar no 1926, as Forças Armadas foram sempre os agentes dessa mudança política enquanto instituição. E, de facto, a democracia altera essa lógica e, digamos, a instituição militar, e reparem que eu não estou a dizer os militares ou este ou aquele, ou o que eu estou a dizer, a instituição, a instituição é, digamos, subordinada ao poder político legítimo, democraticamente eleito, e isto é outra das grandes mudanças, para não dizer a mudança mais significativa. Finalmente, o que é que é novo? São as missões. Que a professora Leona Carreiras também já falou. As missões das Forças Armadas não são uma coisa perenne, imutável, mudam com a mudança da história. Se o ambiente internacional, se é estratégico, muda, se as ameaças mudam, se os conflitos em que as Forças Armadas estão envolvidas mudam, portanto, as missões também mudam. e as missões tradicionais, que são, aliás, ainda, hoje, as que estão, em primeiro lugar, na Constituição portuguesa, as missões de defesa do território, a defesa militar da República, compete às Forças Armadas, a defesa militar da República. Mas, em boa verdade, e assim tem que ser, mas, em boa verdade, nós não temos defesa do território desde 1801. a última invasão, a última violação da soberania do território português, foi a Guerra das Laranjas, ali ao pé de Elvas, em 1901, a Olivença, não sei o quê, em 1801. A partir daí, claro, houve nas colónias, mas, aqui, nunca mais ninguém pôs o pé. E, portanto, as missões que as Forças Armadas hoje fazem são, as missões internacionais, as missões humanitárias, as missões de paz, as missões de apoio à política externa, que são importantes, são essas que são a prioridade, são essas que são o motor, que têm sido o motor das mudanças nas Forças Armadas, e são essas que têm dado prestígio internacional ao país. Digamos, se nós, e legitimidade social às Forças Armadas, a professora Helena Carreiras, aqui há uns anos, fez um inquérito sobre, digamos, como as missões internacionais de paz deram, digamos, uma imagem muito positiva das Forças Armadas, cujo prestígio estava acima de quase todas as outras profissões. Agora já não me lembro, tu é que sabes isso? Confiança nas instituições. ... ... ... ... ... se estas missões internacionais nós juntarmos aquilo que normalmente agora acho que tem outro nome antes chamava-se as outras missões de interesse público agora não sei como é que se chama deve ser o tal deve ser a tal linguagem inclusiva que tu dizes pronto, mas essas missões digamos, de apoio social busca e salvamento o exercício da soberania no mar os transportes dos órgãos o controle da zona económica exclusiva e agora, de uma forma muito visível a história da vacinação isso dá, obviamente uma importância social também e uma visibilidade às Forças Armadas em resumo, com este local as Forças Armadas são e continuam a ser não só o pilar fundamental da segurança da defesa do país mas continuam a ser um pilar fundamental da democracia em Portugal e por aqui fico Obrigada Não queria-se todo com algo Não, podia calar então é para isso que é Nós agora vamos entrar num painel com dois oradores que têm duas particularidades A primeira particularidade é que são ambos ex-militares e a segunda é que estão os dois ativamente em órgãos de poder local e daí nós íamos a integrar neste tema de comunicação que é a integração dos militares nas organizações da sociedade civil durante a vida ativa e no caso do Dr. António Augusto Ribeiro e do Dr. Fernando dos Santos Freire a sua relação com as autarquias locais Vamos começar pelo Dr. António Augusto Ribeiro que é Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Nova Barquinha desde 2017 é Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Nova da Barquinha desde 2014 é do Centro de Ensino Superior nas áreas de gestão da prevenção do risco ocupacional desde 2013 é membro da Presidência da Comissão Científica do Congresso de Vertentes e Desafios de Segurança que se realiza anualmente na cidade de Leiria desde 2011 e membro do Núcleo de Qualidade Ambiente, Saúde e Segurança no trabalho da Unidade de Investigação e Desenvolvimento do Isla de Santarém é licenciado em Ciências Militares de Grande Infantaria pela Academia Militar em 1979 desempenhou funções no ativo nas Forças Paracodistas entre 1979 e 2010 com participação em três missões multinacionais em exercícios nacionais e internacionais e responsável pela implementação do sistema de gestão de segurança e prevenção de acidentes no Exército tem mestrado em gestão da prevenção em riscos laborais em 2013 especialista em segurança e higiene no trabalho aprovado pelo Instituto Politécnico do Imbra em 2021 parabéns ao Presidente com vários artigos publicados neste ano no Palavra ao Dr. Augusto Rio Muito obrigado é uma coisa que eu normalmente não faço mas foi isso que me pediram e eu de alguma maneira vou tentar não cultivar a cultura do ego mas de alguma maneira procurar levar uma experiência pessoal para muitas coisas que aqui foram ditas quer pelo professor Irene Carreiros quer pelo professor Sobreano Teixeira porque há aqui coisas que eu vou falar que vão entroncar exatamente numa série de questões só que aqui eu diria que estávamos ao nível macro e agora vamos descer ao nível micro ou seja vamos descer ao nível do terreno aquilo que foi a minha experiência e também o Dr. Fernando Freire em situações diferentes e por isso queria muito eu chamei a comunicação designei a comunicação como integração dos militares nas organizações da sociedade civil durante a vida ativa e depois acrescentei mais qualquer coisa entretanto experiência pessoal ou seja é uma mera experiência pessoal e não quero tornar isto o culto da personalidade e quem me conhece sabe bem que eu sou assim de maneira que de qualquer das formas queria fazer esta ressalva e como a professora Helena Carreiros referiu há sempre um antes há um durante e há um depois é a melhor forma de falar sobre as coisas ou seja há um antes de entrar na academia há um durante o período que eu fiz na academia toda a minha vida como militar do ativo e depois há um depois que é depois de sair da organização militar aquilo que tenho vindo a fazer e para perceber a lógica no fundo é a cidadania e a participação ativa naquilo que é a minha comunidade para onde eu morar há uns anos e começava logo por fazer aqui um entroide que me parece ter alguma lógica eu nasci em Moçambique no norte de Moçambique e na Ampula numa zona de guerra ou seja onde exatamente estão a acontecer os problemas neste momento o Simbo da Praia António Enes agora tem outras designações mas foi exatamente aí que eu nasci há uns anos há 56 anos mais propriamente e de maneira que parece-me importante perceber porque isto ajuda a perceber quem nós somos e depois disso perceber que vivi estudei em Moçambique passei pela antiga rodésia agora Zimbábue durante uns 4 anos o que também é uma experiência que eu acho que quem me conhece mais profundamente percebe a importância que isso teve e depois fui para Trás-os-Montes ou seja uma diversidade enorme que era ao nível daquilo que eram as escolas daquilo que eram as áreas rurais áreas muito rurais nomeadamente Trás-os-Montes e com poucas condições de difícil acesso muitas vezes difícil de chegar à escola que exigiu uma enorme resiliência e perceber que tudo isso contribui para a minha personalidade para aquilo que eu sou hoje eu costumo dizer que ainda andei na escola antes da música do Sping Floyd Teacher Live da Kids Alone ou seja em que a escola era muito diferente daquilo que é hoje ainda bem ainda bem mas pronto mas isso dá uma forma nos formatou mas qualquer das formas para falar da escola para falar daquilo que é as aprendizagens estou ainda no antes de entrar na academia militar referir que tive a oportunidade ao longo da minha vida e as pessoas fizeram isso ensinaram-me isso perceber a diversidade humana a diversidade de género as religiões as possibilidades económicas a falta de oportunidades nem toda a gente tem as mesmas oportunidades e foi nessa escola que eu fui formado para além da questão da escola de casa da educação tudo isso contribuiu para aquilo que nós somos e se calhar vai explicar porque é que eu hoje estou aqui a fazer o que faço porque essas coisas têm a sua lógica elas não acontecem por acaso ou seja tanto tive ao meu lado alunos de A como os ingleses utilizam normalmente os anglo-sassos como tive de D ou E nem por isso foi sine qua non que os de A tiveram céss e os de E não tiveram porque claramente há uma série de experimentações uma série de valores uma série de conhecimentos uma série de experiências que nos trazem até aqui ou seja nem sempre as coisas são sine qua non não é como na matemática ou seja as pessoas valem por si e há aqui o fator humano que é muito importante perceber que a opção para a vida militar acaba isto é importante até perceber o que acontece hoje já falamos da falta de voluntários tem um pouquinho também vai entrar o cara aqui neste aspecto como é que eu o porquê a opção para a vida militar eu costumo dizer isto eu contribuo nos amigos mais velhos no caso até um camarada mais velho que estava já na academia militar estas coisas funcionam assim porque no mundo rural das pequenas aldeias atrás dos montes não era fácil a informação não chegava ninguém sabia o que era a academia mas também características pessoais sentir que era capaz porque isto também é um aspecto muito importante e sermos resilientes mas também as poucas oportunidades no território interior ou seja aquilo que se chamam estes territórios de baixa densidade ou seja onde as oportunidades eram iguais para toda a gente e parece-me que isto era importante para além da questão de que ter um filho em Coimbra a estudar engenharia mecânica custava muito dinheiro e não havia essas possibilidades então qual foi a solução que surgiu à academia militar porque era um ensino superior não pago e esta é a realidade e eu não renego ao meu passado e acho que isto é extremamente importante porque era difícil sustentar um filho no ensino superior no meu caso eram as engenharias que era a minha área e assim nasce a opção para a academia militar sendo que eu digo sempre que não é uma vocação não foi para mim uma vocação foi uma necessidade nem por isso quem lidou com quem eu tive a oportunidade de trabalhar sentiu alguma vez que eu não tivesse vocação para a vida militar antes aliás surpreendi muita gente quando disse que ia sair da organização militar pelas minhas características e provavelmente isso é uma questão ou seja mas de qualquer forma foi uma decisão de vida e essa decisão de vida penso que foi a melhor decisão da minha vida ter passado pela organização militar e por aquilo que fiz e as oportunidades que tive e isso para mim foi extraordinário em termos depois da vida militar a academia militar e as aprendizagens e o processo de aprendizagem e os nossos encontros e a experiência queria destacar claramente aqui o extraordinário corpo docente da academia militar a academia militar tem sido extraordinário os corpos docentes há uma extraordinária eu digo quem não aprende mais é porque não quer porque as condições estão lá ou seja há uma motivação intrínseca de cada um para aprender eu também sou docente e digo muitas vezes isso o professor pode ser o melhor do mundo se não houver motivação para aprender não há muito a fazer mas eu queria destacar aqui parece-me importante porque eu sinto isso a extraordinária o corpo docente da academia militar e as oportunidades que me foram dadas a mim e não só a mim todos os meus camaradas que formaram-se na mesma casa e também destacar a formação que tive no corpo de tropas paraquilistas com excelentes quadros onde eu como subalterno aprendi muito com os mais velhos a forma como funcionava nas forças especiais em Lamego na escola prática em Mafra um sítio muito importante onde fizemos a nossa formação ao longo da vida até nos cursos de promoção nos institutos de autoestudos por aí fora eu gostaria de destacar isto e isto ensinou-me o quê? ensinou-me uma coisa que eu uso hoje muitas vezes o processo de decisão o processo de decisão que nós aprendemos na vida militar é extraordinário ou seja, serve para a vida o que nós aprendemos sobre recursos humanos sobre pessoal sobre logística vejam o que está a acontecer com as vacinas o professor o professor já falou nisso vejam o que está a acontecer com as vacinas ou seja, nós temos um processo de aprendizagem e um conhecimento que muitas vezes não nos prezamos e porquê? porque não nos comparamos interpares ou seja, eu costumava dizer aos meus camaradas costumava dizer o seguinte não se esqueçam que os muros da academia do lado de dentro estão pintados branco e do lado de fora têm grafitis não se esqueçam temos de ser aqui onde é que estamos e posicionarmos exatamente por causa disso e era esse aspecto que me parece também fundamental depois em termos da vida militar já aqui foi referido gostaria de destacar aqui em termos da integração a questão das forças das missões operacionais com forças belgas, espanhóis, italianas alemães, franceses isso é muito importante ao longo da nossa vida porque é uma forma de nós estarmos a compararmos com os nossos padres em termos operacionais e que nos permite de alguma maneira falarmos aqui que já hoje foi falado dos países da Europa na altura da Comunidade Económica Europeia e a importância que isso tem e parece-me também um aspecto e estou aqui já na fase da vida militar e a importância que isso tem e depois o contexto que é o contexto de servir o contexto de missão o contexto de servir eu agora lido com muitas empresas com muitas indústrias e acompanho os alunos nos trabalhos académicos não é a mesma coisa a gente pode dar as voltas que dizer eu costumo dizer o seguinte e eu recordo isto a primeira vez que falei com camaradas mais velhos que saíram eu vou continuar a falar desta maneira que é assim que eu gosto de falar mais velhos que saíram da organização militar eu disse e agora a adaptação como é que é a adaptação como é que te vives isto porque os nórdicos tem normalmente o desmame ou seja as pessoas não saem logo diretamente nem nos postos de trabalho nem nos postos armados há um período de adaptação eles diziam-me assim é para ninguém cumprir horários e as reuniões não são planeadas fala toda a gente tem esta imagem jovem de me dizer isto ou seja eu disse assim é um bocado esta imagem ou seja eu espero que as forças armadas cheguem a horas e planeiem porque isso é um apanagem das forças armadas eu neste momento estou fora e por isso faço esta observação depois de destacar esta questão como eu disse esta questão das missões internacionais e também em termos da missão e servir a questão da condição militar que às vezes a disponibilidade total para o serviço e vou interlocar aqui noutros aspectos como eu escrevi aqui a não aplicação do código de trabalho ou seja e a importância que isto tem ou seja as pessoas estão permanentemente disponíveis trabalham muitas horas por dia têm um desgaste enorme uma carga enorme muitas horas muitos dias fora da família e a viver filhos a crescer e deslocados ou em missões ou deslocados por rotações e esse aspecto parece-me parece-me fundamental é a questão da condição militar nós percebemos isso mas é perceber aquilo que eu vou dizer mais à frente o impacto que isso tem depois no tempo de vida militar no tempo de vida ativa e na comparação que se procura ter entre as profissões entre aquilo que é ser militar e aquilo que são as outras profissões e esse aspecto é um aspecto que nós podemos nós temos uma coisa dos exogêneros que eu costumo dizer eu às vezes tenho trabalhado na questão da segurança dos idosos a Organização Mundial de Saúde diz que um idoso aos 65 anos é idoso em Portugal as pessoas reformam-se e aposentam-se aos 66 anos e 6 meses é uma coisa caricata quer dizer essa idosa aos 65 anos de acordo com a Organização Mundial de Saúde e as pessoas apresentam-se e reformam-se neste momento aos 66 anos e 6 meses que vai passar agora para 7 é uma coisa no mínimo caricata quer dizer uma coisa estamos a falar de uma instituição como a Organização em termos do que muda na vida das pessoas na vida militar o que é que muda? muda o processo de trabalho eu já trabalhava antes de ir para a academia militar com 17, 16 isto nem se pode dizer hoje com 14, com 15 já trabalhava e de maneira que chega às forças armadas quando chegamos à Organização Militar os equipamentos são diferentes a forma o processo é diferente as nossas condutas as relações interpessoais tudo muda quando chegamos às forças armadas e a exigência que acaba por ser também muito maior tudo isso muda e parece das coisas mais relevantes mas também percebo que quando terminamos a academia com 20 e poucos anos acabamos por burilar um bocadinho as características pessoais intrínsecas nós temos a nossa personalidade que já não mudamos mas há uma série de aspectos que nós notamos e manotam mais os nossos amigos quando regressamos a casa quando vamos atrás dos montes ou vamos ao Alentejo eles olham para nós e dizem este indivíduo vem um bocadinho alterado vem alterado claramente porque é os contextos são contextos diferentes e isso parece também que é importante perceber os contextos e depois há questões que nós temos que mudar quer dizer quem de Coimbra se for preciso era colocado no Alentejo em Beja acaba por ficar lá a residir ou seja há aqui uma série de questões que são importantes que têm a ver com a vida social isto são uma série de aspectos que há um bocadinho antes de começar esta nossa palestra estava a falar com a professora Helena Carreira e estávamos a falar exatamente sobre isto nós não percebendo o contexto dificilmente poderemos tomar decisões ou seja a primeira coisa que temos de perceber é muito bem os contextos e os contextos hoje há muita gente ainda a viver em contextos que não é o contexto hoje sobretudo os jovens e a maneira como se devem olhar para os jovens e depois perceber também que da maneira como e as decisões o porquê por exemplo de sair das forças armadas e agora passamos a esta parte o porquê de sair das forças armadas é para um jovem que gostava tanto da instituição e há aqui vários aspectos as condições de trabalho eu vou dizer isto desta maneira as condições de trabalho nas forças armadas têm-se vindo a degradar de ano para ano eu saí da academia e vim para a força aérea para os paraquilistas e tenho vindo a verificar que as condições de trabalho se têm vindo a degradar de ano para ano estando eu ligado à prevenção de acidentes é dos sítios onde mais se nota porque quando vamos investigar os acidentes e vamos analisar fatores humanos fatores materiais fatores organizacionais e o ambiente onde acontece a situação vamos às causas e muitas vezes são organizacionais é fácil dizer que são fatores humanos não, não são organizacionais há uma série de aspectos que me preocupavam e os há 10 anos que me preocupavam e se me preocupavam porquê? porque enquanto nós trabalhamos só com meios materiais em frente a um computador é uma coisa quando nós temos 100 homens e mulheres à nossa frente 200, 300 e vamos para missões estamos somos responsáveis para aquelas 300 são 300 filhos que nós levamos desculpem o termo mas é um bocadinho assim são 300 filhos e a importância que isso tem e a importância que isso tem e de maneira que esse é um dos aspectos que me leva a sair da organização e no fundo eu estou também a partilhar com vocês e uma série de decisões que foram tomadas que me levaram a isso além das questões pessoais as questões físicas e o desgaste que a vida militar provoca quer a nível físico quer a nível social mas muito a nível físico também que é natural como eu já tive a oportunidade quando se dedica tantas horas à vida militar 100 horas para entrar e 100 horas para sair por outro lado perceber que saindo há uma vida pela frente ou seja quando saímos há uma vida pela frente o mundo não para ali ou seja nós saímos vamos fazer formação e a vida continua na transição para a vida para a vida civil depois de integração e integração das organizações civis posteriormente ou o pós muitas dúvidas muitas dúvidas acho que acontece com toda a gente até um professor quando um académico quando toda a vida quando sai ou quando transita há muitas dúvidas o que é que eu vou fazer agora penso que isso é o que acontece com toda a gente mas o facto de se levantar dúvidas é bom é sinal que estamos à procura de respostas quando levantamos dúvidas se estamos à procura de dúvidas estamos a levantar hipóteses e que parece muito bem por outro lado aqui gostaria de referir a esta questão que não acontece noutros países eu vi isto nos Estados Unidos e vi isto no Canadá porque felizmente por outras missões tive a oportunidade de ir a uma série de países e trabalhar com outras forças armadas que é a questão do desaproveitamento das pessoas que saem das forças armadas ou seja há um know-how enorme as pessoas têm uma experiência boa e há uma certa ineficiência por não aproveitamento do recurso que por exemplo os americanos colocam nas indústrias de armamento colocam na parte no caso que eu fui venda dos helicópteros para o exército depois acabaram por nunca vir mas fiz parte da comissão de peritos dos paraquilistas para a aquisição dos helicópteros para o exército ou seja há um aproveitamento do não ou dos mitais no sentido de eles serem rentabilizarem a sua rentabilizar-se a sua formação o seu conhecimento que adquiriram ao longo da vida mas a questão das origens quando se sai a primeira coisa que se tem que se fazer é voltar à escola foi o que eu fiz é voltar à escola voltar a aprender voltar a perceber porque é aí que tudo começa foi aí que todos nós começamos a aprender a ler e a escrever e eu pensei assim eu tenho que voltar outra vez à escola ou voltar outra vez ao início com alguma humildade que me parece muito importante atualizar conhecimentos perceber os contextos perceber os jovens perceber enquadrar-se uma pessoa enquadrar-se porque como já aqui foi referido várias vezes e o professor Sobriano Teixeira até falou nisso que era perceber a relação civil-militar é verdade que melhoramos muito mas o que é verdade é que o contexto militar é sempre um contexto militar e acaba por ter essa influência depois também perceber aqui a integração nas organizações em termos de democracia as situações são sempre estas é nós quando saímos da organização militar despirmo-nos do posto despirmo-nos de direitos despirmo-nos numa série de coisas e irmos para a luta irmos para a luta e vai sermos obstáculos é isto voltar à escola voltar a fazer testes voltar a fazer avaliações voltar a fazer uma série de coisas parece importante e porquê também parece importante que é o voluntariado que é o voluntariado ou seja os unitários muitos eles fazem isso que é a possibilidade de nós contribuirmos para aquilo que é a nossa comunidade que eu vou falar na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Barquinha onde eu estou há uma série de anos trabalho imenso trabalhamos estamos numa direcção nos corpos sociais com um gosto porque sabemos estamos a contribuir para melhorar as condições de vida da população estamos a contribuir para o socorro das pessoas estamos a contribuir para uma série de questões como com o conhecimento que adquiri na academia militar e ao longo da minha vida militar aplicá-lo na devida proporção e nas devidas condições que nós temos naquela situação e depois outras decisões como acontece na proteção civil nós temos por exemplo investigação e cultura como vocês verificaram continuar a participar em núcleos de investigação neste caso da gestão de risco também é um aspecto importante não podemos estar à espera de retorno ou seja é sair e não criar muitas expectativas porque acontece atualmente os militares planeiam tudo e quando saímos vimos que é aquela ideia do planeamento e planeamos tudo mas a vida depois de sair da vida militar não é assim que funciona ou seja nós não podemos planear tanto quanto queremos não é uma empresa não temos um sistema de gestão da qualidade que nos permita fazer destruir os processos e gire os indicadores isso não funciona assim mas temos que ir com com aquilo que não fomos preparados que é para a incerteza e nos para a incerteza vai correr bem é assim que normalmente normalmente eu digo em termos de reconhecimento e retorno mesmo para finalizar qual tem sido o retorno? estamos a falar de instituições dos mais variados tipos qual tem sido o retorno? a identificação de problemas em necessidades sociais económico-financeiras da comunidade a primeira vez que fui voluntário tinha 14 anos ou seja preservei-se a percepção do ser voluntário não foi muito possível enquanto estive nos parantes não foi possível mas logo saí foi a primeira coisa que procurei fazer há sempre tempo para os outros ou seja o ser voluntário é a mesma coisa determinada porque há uma série de aspectos que estão subjacentes isto implica lembrarmos das pessoas com mais dificuldade das pessoas que não têm as mesmas oportunidades porque continuamos a não ter todas as mesmas oportunidades o que as pessoas pensam continuamos a não ter as mesmas esse parece um aspecto importante outra questão muito importante tem a ver com a predominante análise e conhecimento do contexto saber em que conselho estou o que é que eu posso contribuir quais são as forças fraquezas e oportunidades que o meu conselho tem onde é que eu posso ajudar e estar integrado parece-me uma coisa fundamental e isso aqui acabamos por ser úteis sem pedir nada de material em volta de volta percebem a ideia ou seja e já hoje foi falado também aqui parece também um aspecto importante e o reconhecimento tem sido nas eleições quando há eleições por os costos sociais a coisa tem corrido bem quando há eleições autárquicas tem corrido bem é porque se calhar nós preocupamos com as pessoas ou seja existimos para as pessoas e isso é que é fazer política é existir para proteger as pessoas para salvaguardar as pessoas para salvaguardar as pessoas com mais necessidades e estar atento e isso parece muito depois outra questão que me parece também que contribuiu para uma saúde mental ou seja que é o que muitas vezes acontece que as pessoas e agora ou seja vou fazer o que como é que eu sou útil com tanto de saber com tantos anos sem não terminar de pôr é como eu posso ter como é que eu posso participar como é que posso ter uma participação democrática cidadania ativa e é isso que tenho procurado fazer desculpem falar na primeira pessoa do plural mas a situação foi como pediram não desejei fazer uma autobiografia mas estão somente para partilhar a minha experiência pessoal e profissional foi isso que eu procurei o tema é a integração dos militares na organização da sociedade civil durante a vida ativa e eu escrevi acrescentei experiência pessoal desculpem o incómodo obrigado também nesta temática de organizações da sociedade de vida ativa o doutor Fernando Santos Freire presidente da Câmara Municipal do Nome da Cina de 2013 membro dos órgãos sociais das 15 instituições fundação da personagens estatutos que é na PSS Santa Cabe de Manovo da Barquinha também PSS Sporting Club Barquinhense Centro Gestão e Comissão do Parque empresarial de Manovo da Barquinha Associação de Desenvolvimento Integrado de Tuba Pés Norte é Conselheiro do Conselho Consultivo de General de Toma de São Tarei desde 2014 licenciar em Direito à Deputada Direito de Reito 1991 é pós-graduado em Estudos Europeus pelo Memo Popular de 1992 desempenhou funções no ativo na Força Aérea na Gestão e Administração Pessoal no período de 1974 a 2004 Advogado em Consensio Administrativo e Militar de 2005 a 2009 e Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Nova da Batinha de 2009 a 2013 e eu cheguei um ponto que é entusiasta pela história local e tem escrito diversos artigos sobre a história das diversas visualidades que foi estudando no Instituto de Nova Brasil Muito Obrigado Rita Muito boa tarde a todos cumprimentar o Presidente Jorge Faria bem vindo a Vereadora Tília o nosso Comandante também dos Paracristas do Regimento Paracristas do nosso Coronel Cordeiro e também do meu munícipe e também a nossa Vereadora Tália Escondida a Elevedora Elvira Muito bem vindos De facto falar sobre este tema como diz o António é para mim complicado porque voltamos os militares muitas vezes são damos mais do que a gente recebe nomeadamente a permanente disponibilidade para o serviço definimos logo na nossa missão e na nossa personalidade mas pronto temos que cumprir tarefas que de facto nos incumbiram e temos que entregar a carta à Garcia e vou falar nomeadamente na questão dos origens eu sou de origens extremamente humildes o meu pai era mineiro a minha mãe agricultura no fundo era agricultura de sobrevivência e nasci numa terra do interior de baixa densidade e baixa densidade significativa que é a região do Pinhal que é Oleiros Beira Baixa de facto naquela altura com aquela capacidade concluí a quarta classe mas como era um aluno acima da média no dizer nomeadamente a voz popular da região tínhamos uma causa salvaguarda íamos para o seminário e de facto isso aconteceu o Bispo Auxiliado Porto é meu vizinho por acaso Dr. Armando e também temos um grande número significativo de padres atualmente nomeadamente o Diocese de Castelo Branco contando devem andar perto de uma dezena que são da minha geração significa que ou seja havia grande dificuldade não havia emprego aliás é público notório também que isso verifica hoje naquela região e de facto ele é mesmo da Baixa da Cidade se o António dizia muito bem que Trás dos Montes era complexo na minha terra objetivamente sempre tão bem complexo e bem complexo é a questão da interioridade e a questão das duas velocidades que a gente fala na Europa na questão da direita europeia duas velocidades andamos andamos a duas velocidades também no país e isso levou-me objetivamente a ir para o seminário entretanto o meu pai vem a falecer e como era o filho mais novinho porque meus irmãos mais velhos estavam em Lisboa tive que regressar à Terra Natal para assistir a minha mãe que na altura ficou objetivamente viúva e aí fui andei andei nas obras nomeadamente no Durinho e também e também não tem problema nenhum até faz bem em termos culturais e depois venho a ser incorporado pelo Serviço de Itália Legatório ou seja eu queria aliás na altura pedi havia a lei primitiva que vem nomeadamente exatamente havia um processo em que a gente podia pedir para não vir à tropa uma vez mas não tive sorte e foi a minha sorte não tive sorte e foi a minha sorte venho para a Força Aérea portanto aqui assentei praça em 1981 em 5 de janeiro de 81 e objetivamente comecei a gostar da coisa militar é isto assim ou seja gosta só não se gosta e de facto fui um dos primeiros do curso fui colocado no AT1 no FIC Maduro ali no sítio dos VIPs o professor conhece muito bem e fiquei ali e por ali fiquei e entretanto depois fui colocado no Estado Maior também da Força Aérea e começou mesmo a gostar a gostar da coisa militar de tal maneira das relações humanas acho que era uma família uma comunidade quando se fala de referência militar ela mesmo existe porque de facto tive sempre meus superiores hierárquicos foram sempre inexedíveis com a minha pessoa e percebeu os problemas e ajudavam e descomplicavam até às vezes nomeadamente quando a minha mãe estava lá em Oleiro que eu pedia havia sempre maneira ou seja a gente tinha proponente de dar pelo serviço mas depois tinha a compensação era a maneira de facto de dar a receber e por aí fui e aí também depois tirei o curso direito à noite sempre nudrinho porque a vida também não era fácil ah entretanto encostei no quadro no quadro de sargentos da força aérea em 1984 ou seja passado 3 anos já era militar do quadro permanente entretanto depois fui para o Estado Maior na direção pessoal lá fiquei também com as áreas do contencioso administrativo e dessa área toda mas para vos dizer que de facto foi uma aprendizagem a vida militar e essencialmente aquilo que eu reconheço nos militares e posso dizer com enorme orgulho que conheço já passei por muitas instituições mas não conheço nenhuma instituição melhor que instituição militar isto demonstra nomeadamente aquilo que a professora lana dizia há bocadinho nomeadamente a minha colega Ana Bela Varela também neste momento é jurista lá no SEM que foi para o juiz no Tribunal do Porto que eu sei que sei que a gente foi conversando nomeadamente a questão da Dina que depois já fui depois a advogada dela nomeadamente depois na parte já do direito contencioso que foi a primeira mulher piloto da Força Aérea uma excelente piloto e a Força Aérea sempre aceitou e de sua maneira e era uma cultura que já vem aliás isto devia ser um case study porque é que a Força Aérea tem tantos militares do sexo feminino é um foi sempre o primeiro ramo que de facto abraçou esta causa e já vem do antecedente se a gente buscar o elemento fundamental está aqui o nosso coronel cordeiro e o que o Antônio também sabe do que eu vou falar o caso das enfermeiras paraquilistas que são precisamente após o contrapento do conflito em 61 nomeadamente no ultramar e são elas que são incorporadas numa zona de retaguarda voltamos aqui à questão das equivalências ou eventualmente das tarefas desempenhadas mas de facto são elas que são as pioneiras da introdução nomeadamente do género feminino nas forças armadas e na força aérea com altas qualificações eu tive de facto colegas excepcionais que se batiam em termos de igualdade com os indivíduos do sexo masculino eu percebo que às vezes é complexo é complexo falar neste tema nomeadamente quando falamos no teatro de operações do Antônio e forças especiais porque a condição de facto o risco o combate a luta corpo o exercício da força é muito mais físico é isso mesmo e este infelizmente a condição humana é esta não vale a pena estarmos aqui no fundo a se nogar uma evidência é muito é mais complicado mas não quer dizer que aliás eu tenho também o grato para dizer de assistir a alguns eventos nomeadamente as tropas paraquilistas e elas estão lá elas cumprem também a sua missão tal e qual como os nossos os homens sem dúvida essa questão também se também é relevante ou seja entretanto continuei pronto estas questões também dos direitos foi uma escritória nomeadamente Ramalho Ortigão foi convidado por um coronel já reformado também que tinha passado pelos tribunais militares quando há sempre nomeadamente e fui convidado para formar escritório cá fora e foi o que aconteceu em 2004 saí já estava preparado já andava numa fase de transição da força aérea e vi para e vi para para a vida civil embora formado militar eu digo eu não digo que sou ex-militar eu sou sempre militar e de facto vi para fora entretanto estive no contencioso aliás engraçado porque às vezes nomeadamente no eu trago uma história que é para rir eu tive aquele caso do processo das embaixadas dos embaixadores dos agentes militares e então houve um general que eu vou dizer o nome objetiva de um indigo no dia da arma de engenharia me manda um grande abraço disse o general não estou a conhecê-lo vou ser o mesmo mau advogado nem os seus constituintes conhecem pronto foi uma risada geral mas a coisa correndo desmanha pronto isto para dizer entretanto depois sim e depois em 2009 sou convidado para aceitar um cargo autárquico aqui no conselho aliás eu vi para aqui porque depois não expliquei por razões de casamento com a Isabel Isabel natural daqui também já o pai também era da força aérea ou seja de uma família de militares que é mesmo assim e aqui aqui ficámos ficámos inseridos depois esta coisa do militar também de militar puxa militar é como diz o outro e tem a ver objetivamente também tem a ver com os princípios da confiança e essencialmente uma questão para mim é fundamental é que hoje toda a gente fala em direitos é para mais ninguém fala em deveres para mim é uma impressão isto é quando a sociedade desvaloriza os deveres temos objetivamente uma sociedade menos perene mais frágil e de facto com grandes problemas por último dizer-vos que a minha adaptação a estes cargos não é fácil isto é uma treta complexa temos que admitir que todos os dias aliás aquilo que o António dizia a capacidade de decisão a ponderação a equipa a reunir o decidir o conflito nos facilita objetivamente toda esta temática que tivemos nomeadamente comando de liderança que tive na academia também me ajudou para preparar a vida a vida política e a vida futura ciente que sabemos que tudo é transitório estes carros são transitórios hoje estou cá vai ter eleições em setembro provavelmente eu posso cá não estar mas o que interessa é o cumprimento da missão este é que é o nosso objetivo e de sairmos parafrerando balzac a nossa consciência a um juízo infalível enquanto não o assassinamos e disso muito obrigado eu não quis dizer que eu não era militar embora eu goste muito da temática e deixo-lá aqui em também nota informativa nós neste espaço vamos voltar a ter uma exposição que fizemos em 2018 com os 100 anos de amnistícia da primeira guerra mundial e vai ser de primeira guerra mundial uma história para contar na qual na altura tivemos o apoio do museu militar que jorou pelo povo de mel e também pelos membros de 2001 que nos colocaram de facto material que a função de exposição que não há ainda mais no edificante e numa terra destas de militar certamente tem quase todas as ruas para a vida do BT já no militar conquistaram o carro que cavaram ou que vieram para cá com a família e fizeram a sua vida não deve haver uma única ruas destas que não podem mobilizar e por esse mesmo motivo e para fazer parte do professor de via do senhor de genito nós queremos contratar os três municípios do Nova da Batina do Prontamento e do Nova por esta temática do facto que nós devemos aprender mais convosco eu não sou muito tarde às vezes pronto em toda com as patentes e nada demais mas tenho que pensar que nós devemos aprender muito do presidente disse dos nossos deveres como cidadãos e pensar que todos nós não é só as autarquias locais não são só os militares mas ser todos nós os cidadãos queríamos pensar muito muito e queríamos pensar ter essa coisa próxima eu vou abrir o debate mas quem quiser questionar o painel eu só queria fazer aqui vamos perder só 30 segundos para falar da Rita porque ninguém apresentou a Rita a Rita é uma cidadã desta freguesia uma mulher determinada e não conheço ninguém que coloque em crise o nome do pai de pele e a sua história eu faço esta confidência porque ela também fez outra confidência sobre as minhas investigações históricas e quero-vos dizer que ela conseguiu encontrar agora vamos objetivamente a seguir através da arqueologia provar o primeiro caixo templário de onde partiam as primeiras galeotas para os descobrimentos estão situadas em pai de pele estão situadas na praia do rio E foi a Rita que o seu entrega e o seu denoto foi junto da foz do rio do Espírito Santo que eu chamava de Zésar que vem também do rio Nabão ali naquele naquele cruzamento é onde são feitas as primeiras galeotas aliás construídas por Gonçalo o Velho o homem que descobriu Santa Maria e São Miguel dos Açores e que era comendor desta terra por isso Rita essa tem que ficar na história foste tu de facto descobriste o cais está bem e provavelmente em breve iremos fazer pesquisas arqueológicas para mostrar esta evidência Rita já te passei podes continuar eu agradeço mas há uma coisa que eu gosto de dar o médico que até o tem foi descoberto de uma forma um bocadinho empírica numa conversa há coisas que partem assim de conversas de café numa conversa de café com um caçador a falar deste livro que está aqui em cima na planeta que deve ser João Alves Dias que é pai sobre pai de pele falava de facto que ele indica no seu livro escrito no início da década de 80 que havia essa referência de um espelho castelhano que havia nos caléis na bala onde castelaram as galeotas dado a ordem de Jesus e é nessa conversa até que o caçador me disse assim ó eu acho ali nas varas do rio há lá umas construções que eu sempre achei aquilo muito estranho de tantos mos de pedra tantos mos de pedra para conseguir levar 50 centímetros de pedra não faz muito sentido e se tu tiveres assim com muita vontade de eu vou usar o que é a nível disso cada caso muito querido eu levo lá e de facto quando lá chequei não é não é visível e hoje simplesmente está a fazer isto porque o que eu tenho e está outra vez incluído em postação é uma mega estrutura que nem alcanharia de pedra não há um único trilho de acesso por isso tudo que ali está pedido pelo rio contabilizando o número de horas que um homem leva a construir um número de acelos ou demorou muitas décadas ou desenvolveu muita gente e de facto acho que é um ciclo que deveríamos ver nem foi por obra de construção que eu gostava de fato eu posso só dar uma dica que todas as linhas d'água estão desviadas internadas inclusive têm direitos muito feitos em automobilística mas por isso agora muito bem era só para a gente registrar esta a gente e a gente a gente a gente sabe quando está mesmo perto de casa E a gente tem que responder. E então a minha pergunta é que as duas questões do meu doutor, não para me desprezar, mas o doutor Elenco Carreiro, a minha observação da área de gestão. Houve aqui algumas frases que eu contei e tentei-se ser um agente bem grosso possível, em termos de tudo o que falou. Uma foi, existe, foi um desenvolvimento das políticas, e é assim que há muitas vezes há forma de implementação disso. E em concreto, o exemplo que depois vem a dar tem a ver com o tal requerimento parlamentar da linguagem jurídica, inclusiva. Obrigado. Aqui eu concluo que nesta questão do género, que é por causa do exemplo que o Sr. Presidente solidou, mas faz parte da nossa história, ali com um barco de vistas, mas elas, efetivamente, já fazem parte da nossa cultura e da organização e da instituição. E hoje em dia a gente vê os rapazes muito mais vagos fisicamente do que propriamente as rapazes. Mesmo que temos uma cultura a correr, em que tem uma instrutora de fitness que é a melhor do que o contorno. Eu insisto, muitas vezes não está debaixado ao género, está debaixado àquilo que foi todo o processo educacional da própria pessoa que se preparou para aquilo ou não. E depois é um fator psicológico ou social, e muitas vezes nós também, em termos culturais. Eu creio que os dois falaram um bocadinho nesse sentido, e eu tenho algumas reservas. Em termos emocionais, a mulher possa ser mais de paz como nós. Em termos de resiliência, e no sexo feminino, a nossa realidade prova que as mulheres são bastante resilientes. Aqui a questão, muitas das vezes, enquanto nós, em termos motorais, do ponto de vista, a gente quer incluir modelos, quando esses modelos já acertou o valor a cultura. que nós somos educados dessa forma. Existe a educação das escolas, não é quando se ameaça à parada que se vai introduzir e então muito menos com os comitados que lá estão. Por exemplo, para nós, o decreto que aumenta da linguagem é inclusiva, preferido, não muito por causa do método, de ser da Secretaria de Saúde. Em termos políticos, a gente existe, em termos das qualidades, existe. Mas, por exemplo, para mim, os termos que não há cérebro coláctico, o barico, a amélago, não está hoje em dia já relacionado com sexo, ou menos, nós movemos assim. Está relacionado com a postura da falta de carácter, da falta da resiliência, e disso também acontece ao homem, quando acontece a mulher. A gente continua a achar nada a criança, não tem essa resiliência e essa coragem, até a chamar-nos a já-lo. Foi isso que, estão a legal para homocentos, um pouco de... E se já os homocentos, são as forças a valer não ficarão ofendidos? Desculpe para você. E se os homocentos não ficarão ofendidos? Os homocentos, está... Respeita uma coisa mesmo, é importante nesta instituição. Sim, até que essa peça já é outra... Uma indicação de género que não... Exato, não é uma indicação de género. Aí, muitas das vezes, na nossa comunidade, se atendemos, nos defendemos, porque, de muitas vezes, não nos sentimos qualificados, ou a própria estrutura não está qualificada, ou seja, para ver problemas que só são ativos aí. Quando a gente tem instalações no sexo mínimo, quando, efetivamente, a gente possa ter, desde o mesmo género, ter uma sensualidade diferente, tanto que não estamos preparados para o masculino, como que também não estamos preparados para o feminismo. Eu tenho um caso desses em termos femininos, de normalidade. Algumas abolas, pode ser. Por isso, em termos... Poderia ser mais dramático de, se fosse no outro género. Mas aí já vem o que fez de formação total. O que eu quero aqui dizer é que, muitas das vezes, não é, também, a questão do sol, pelo menos, o nosso secundário, não é? Mas aquilo, aonde é que se vai acontar essa lei? Porque acho que isto tem de ser mais uma base. O que é que sendo as escolas? Quanto tempo demorou? Mas não faço a minha ideia de ter os estados. Mas quanto tempo demorou a transição do ensino homossexual para o polissexual? Foi de um momento para o outro. Por força da lei, mas na prática, depois do exercício, atribuiuam mais tempo. A aplicação da lei é muito rápida. É como, e agora puxo o doutor Segundo Almeida, que é a questão da educação, que foi a Ministra a dizer, da educação do conjunto. Porque nós nascemos na vida humana, que é um impulso popular e educacional que chegamos. E muitas das vezes, quando chegamos a um patamar de violação superior, temos de entender a ver o mundo. Não é nada. Porque tendencialmente aquilo que vai ser quando há ausência de definição popular ou de objetivos políticos para poder escolher quais são as capacidades concretas que se quer levar. Vai haver uma influência ideal para que se possa escolher essas capacidades. E a questão, muitas das vezes, é ir ateiramente do momento, mas não é o mesmo através da lei e do regulamento, mas sim em termos da paz. O processo educacional, o colégio de ensino, temos de teres de falar na questão do educacional. Eu não sei se... Já tem alguma observação? Se concorda ou concorda ou concorda ou concorda? E para o Dr. Senhora, deixe-me por último. Pode ser um bocadinho que nos ativemos. Mas vi aqui a questão que falou de Elberto, que é, por ausência desta educação conjunta, não é mais uma disputa incessante relativamente àquilo que são as apostas que eu preciso ouvir para cada outro filho. A minha questão é... A nova intenção da estrutura e dos poderes de um infante vai facilitar isto, no seu entendimento, uma vez que foi isto para cada pessoa, ou não vai trazer o benefício da paz com a sua, ou o problema está na sua? Eu? Muito obrigado pelas duas questões. São questões importantes. Eu sou daqueles que acho que a identidade dos ramos é importante. Vocês têm uma questão de uma história, porque cada um tem a sua missão, e essa missão corresponde a uma determinada estrutura, a determinado eléctron, e ele deve ser preservado. Isso é uma coisa. Outra coisa é, quando é necessário a utilização conjuntas dos três ramos, porque há missões que são conjuntas, é necessário que haja, para além daquilo que é, digamos, específico de cada ramo, um conjunto de competências que permita, digamos, a articulação, a interoperabilidade, a compra, se chamemos do que quisermos. E isso, obviamente, deve ser diferente. E eu acho que se deve aprender, e é isso que neste momento acontece, a partir de um determinado nível. Eu acho que isso não se faz na academia, acho que se calhar não se faz até capitão, mas acho que é para o profissional superior, se calhar, porque acho que tem que começar tudo. E, em certo sentido, é que a gente tem que fazer uma falta. Portanto, identidade dos ramos, mas a partir de um determinado momento, cultura conjunta. Faz falta. Em relação à questão da lei de programação humanitar, o que acontece é isso. É isso. Aquilo que eu digo é o seguinte, pode facilitar a ver, se todos os chefes estiverem ao mesmo nível, e tiverem as mesmas capacidades, as mesmas funções, os mesmos poderes, é mais fácil, digamos, cada um o puxo para o seu lado, e o consenso é mais difícil. A minha experiência, pelo menos uma, é difícil. É difícil porque, naturalmente, o que acontece é o seguinte, eles sabem isso tudo, os professores sabem isso, digamos, o chefe acaba por sofrer as dores do seu lado. Mas isto é um processo absolutamente normal, porque o Ministro da Defesa assume as dores das Forças Armadas, junto com o Ministro das Finanças, cyclando-se a 600 universitaringens e, portanto,edsa-oalemente, aquilo que eu digo é que – se aquele que tem a responsabilidade desse com o empresário das forças, o pacif seals estão além da barriga das forças com o empresários que têm o processo de decisão, e tudo que tem uma capacidade de reformação com oино econômico, mas tem uma capacidade que tem em mim simbol instituto. E se você tiver na questão, isso em algumcios, apoio instantes que tem que tomar para so 통est apps, e é mais fácil também responsabilizá-lo. Porque, repare uma coisa, se, mesmo até do ponto de vista, agora não só falei de programas alimentares, mas mesmo para a decisão de determinado tipo de definição, se eu sou responsável pelo emprego das forças, mas eu não tenho a capacidade de decisão, como é que eu posso ser responsável a essas coisas para o irmão? Este, para mim, é talvez o ponto mais delicado em tudo isto, para que apresente a este processo, não é? Porque, se estamos quatro, se todos valemos o mesmo, mas há um que é responsável, ele pode ter que executar uma determinada decisão com a qual ele não está de acordo. E, se no final dessa decisão as coisas não correrem bem, ele não a decidiu, mas é ele o responsável. E isto é complexo, quer dizer, estamos sempre a pôr o worst case. Isto pode não se pôr, porque não se espera este ponto. Mas nestas coisas vale a pena participar um worst case. Exato. É antecipar o problema. Esse, para mim, é o que é talvez mais difícil. Não sei se há outra maneira de contornar isto. Há dez anos atrás que estudei muito bem, e hoje não tenho a mesma, enfim, não tenho a função dentro, não tenho nada disso, mas é a percepção que eu tenho. Claro que as razões que depois têm sido deduzidas é o que acontece em outros sítios, tudo isto é importante. Mas eu acho que este é aquele ponto que é o mais importante. Se o responsável pelo emprego operacional é responsável por uma decisão que ele próprio não decidiu. E ele pode ser responsabilizado pelo poder político. Também é uma forma de defesa, nestas cartas, da instituição ambiental. Porque ele pode dizer assim, tudo bem, isto foi um desastre, eu assumo a responsabilidade e, portanto, o poder político está fora disso porque é pedido por trás. E ele não teve nenhuma hipótese de ter... Fazer direito. Fazer direito. Fazer direito. Não sei se responda à sua pergunta, mas esta é, eu não tenho certeza, esta é a minha dúvida. Quer dizer, é aquilo que mais dificuldade me coloca. E acho que para um militar isto é... Não está que tenha essa responsabilidade. Isto deve ser um dilema muito difícil de resolver. Não, não sei se eu não podemos dizer, claro, concordo inteiramente com a sua observação sobre a importância da educação nestes processos. Quando falamos de mudanças culturais e sociais, muitas delas que podem ser até um pouco traumáticas para instituições que são de natureza mais fortes favoras. A educação é muito grande. E estamos aqui, creio que, muito longe antes disso, há... Eu, agora no Instituto da Defesa Nacional, temos um projeto muito bom, até gostaria muito depois de poder implementar convosco, Consideraremos que, realmente, a implementação do Referencial de Educação para a Segurança Nacional de Educação, nos vários níveis do ensino. Do Pé-Escolar ao Secundário. E esse referencial é um direito que ajuda os professores a desenvolver projetos em que se fala de todos os sistemas de segurança, da defesa das forças armadas, em que as crianças e os jovens têm um contato com os sistemas, que os disputem pela primeira vez, enfim, não é obrigatório, um de aqueles referenciais que ficam no grupo 3. Então, por isso, o Instituto da Defesa Nacional de Informação com a Direção Digital de Educação tem feito, e com o Ministério, os vários Ministérios, aliás, fazemos formação de professores, estamos a desenvolver jogos de simulação para as escolas, em que as pessoas vão poder colocar-se nos patéis daqueles que estão nas missões e poder compreender melhor o que fazem os militares e como é que há a interação de vários agentes, que estão nas missões variadas, fazer uma assinatura de protocolos, já temos 100 municípios que têm um protocolo para apoiar as escolas também nos responsáveis na implementação deste referencial. Na primeira semana junta fazemos este ano com o município de Porto Alegre, todos os municípios assinam um protocolo para o Ministério da Impressão e da Defesa, da Administração, se o nome agora é do Ministério, da Presidência e da Organização Administrativa, enfim, vai nas áreas da cidadania, para se poder o melhor implementar este referencial. Ainda é essa, é que estas questões passam a ser discutidas desde o no cedo e, portanto, deixar correto, mesmo em termos de comunidades internas e pais, etc., podemos eleger o Distrito de Santarém como um próximo objetivo do trabalho do Distrito Nacional nesse sentido. Agora, a instituição não pode exigir a responsabilidade de perceber que o mundo mudou. Estava a dizer exatamente o que não, o mundo muda e as pessoas que estão nas organizações mudaram. E é por isso que não faz sentido dizer aos jovens hoje que não podem usar os jovens, ou que não podem ter tatuagens. Estávamos a excluir centenas de jovens porque tinham uma tatuagem numa altura em que precisamos desesperadamente, porque só que temos uma regra, altera-se a regra, é que não se veja debaixo da camisola, não se veja a necessidade da adaptação para nos ajustarmos também ao que são os jovens que temos, enfim, ou o Grimitsch, que é a missão da própria instituição. Há diversidade, integrar a grande diversidade. É uma missão que, sinceramente, me parece que tem de ser assumida por todos os jovens. Temos pessoas com diferentes identidades de género, diferentes orientações sexuais, diferentes sexos, diferentes raças, diferentes etnias, diferentes línguas. Poderíamos vir a ter. Então, é este um grande desafio. E, como disse, era preciso também que as pessoas pudessem preparar, que as pessoas pudessem preparar-se, que tivessem apoio nessa preparação. Não é a ideia de, vamos, isto aqui é tudo militar, neutralidade, não falamos desses fêmeas, não temos para de baixo, porque é que essa diversidade, esses problemas, e depois ficamos com os problemas na mão. E o dia, vamos, também, dar-nos na mão. Porque, para algo é que, não é eficaz, não é, não vamos cumprir bem a nossa missão, se não procurarmos que as pessoas trabalhem bem em conjunto e, na medida do possível, obviamente, minimizar, isto são diferenças e diversidades, a geni da diversidade. Não basta dizer que a diversidade é muito boa, porque todas as organizações precisam dela, definham, se não têm os talentos, a riqueza, porque é a diversidade humana, mas, claro, têm que a integrar. Temos que ter os líderes envolvidos nisso. Não podemos ficar muito contentos com a igualdade formal e, depois, deixar acontecer a discriminação ou o desrespeito e, digamos, a estragar o trabalho todo que fizemos, num plano mais formal e regulamentar, etc. Portanto, esta é a minha perspectiva. Há muito que aprender e temos que, ser valer políticas que possam também apoiar os decidantes, os que têm que decidir, que têm que ter instrumentos para decidir. Como é que, porém, o problema vai lidar com certas dificuldades, as pessoas que nunca contam o todo. Há algumas possibilidades de desenvolvidas políticas que permitam acumular, reagir e, se muito carácter. Eu, por um lugar, quero agradecer a todos os oradores, porque, assim, não nos tem mesmo que encerrar, até que temos outros compromissos seguidos, o nosso obrigado a todos os nossos contribuintes, pela vossa experiência, desejando-te do nosso resto a consultar, nos conflitos, e que estas atividades possam continuar e, por um lugar, há conceito que nós precisamos, de facto, disto, do estético de pedido, que as pessoas que podem provocar, sempre sempre um pouco melhor de entendermos mais os conhecimentos. Também há já a todos, com boa tarde, e com um momento a nos preparar as atividades com as pessoas. Obrigado.